Pura adrenalina Eu sou vidrado E você que fica perfeita Não consigo entender É impossível te dizer não Você é o que eu Estou me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor E consequente, nossa paixão A cada dia uma emoção Seu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue febre nas veias Quando você me senteia Vem me amar Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue febre nas veias Meu sangue febre nas veias Vem me amar 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 E você que fica perfeita Não consigo entender É impossível te dizer não Você criou as regras A pessoa com a alma Estou me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão Inconsequente, nossa paixão A cada dia uma emoção Meu coração tá disparado Meu coração tá disparado Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Essa louca adrenalina Que me faz arrepiar Eu sou infelizade Eu sou infelizade E você que fica perfeita 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 Vem me amar Go, 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 go Go, go, go Tchau, tchau.